Oi, Domingo do Pré-2! Vocês estão bem? Espero que sim! A Tia Andréia, hoje, gostaria de mostrar e compartilhar com vocês como foi o nosso ano de 2020. Apesar de ser um ano tão diferente de tudo que a gente já viveu, foi um ano também de muito aprendizado. Para a Tia Andréia e para vocês aí, do outro lado, junto com a família de vocês. E aí a Tia Andréia olhando um banco de fotografias, eu vi quanto vocês aprenderam e quantos momentos nós vivemos juntos. Então eu convido você a parar um pouquinho e olhar tudo que vai aparecer aí. Vamos lá? Então vamos! Um, dois, três e já! Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma nuva E se faço chover com dois escoos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela, trancor navegando É tanto céu, uma nuvem de azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e granda, tudo em volta Colorindo com suas luzes A pescar, basta imaginar E ele está partindo Sereno e lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar no segundo Gira um simples compasso E num círculo eu faço o mundo O menino caminha e caminhando Chega no muro E ali logo em frente Espera pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Mudar nossa vida Depois com vida Ir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha Qualquer Eu desenho Um sol amarelo Descolorirá E com cinco ou seis regras É fácil fazer um castelo Descolorirá Descolorirá Descentou Mudar a mão E me dou Uma nuva E se faço chover Com dois escudos Tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho Azul do papel No instante imagino Uma linda gaivota Voar no céu Vai voando Contornando A imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou Istambul Pinto um barco A vela Trampo navegando É tanto céu Mas não vejo azul Entre as nuvens Vem surgindo Um lindo avião Rosa e grana Tudo em volta Colorindo Com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno e lindo Se a gente quiser Ele vai pousar E aí? Vocês viram? Quantos momentos Nós passamos juntos? Quantas coisas aprendemos? A tia Andréia amou Rever tudo aquilo Aliás, tudo aquilo Vai ficar guardado Dentro da minha Caixinha Dentro da minha memória Porque foi um ano Desafiador Para a tia Andréia Para vocês E para a família de vocês Mas a gente venceu Chegamos ao fim E a tia Andréia Quer dar o parabéns Para toda essa turma Essa turma Que escalou Uma montanha muito alta Para chegar ao topo Olhar para baixo E dizer Vem Vencemos A gente não desistiu Chegamos ao final Para vocês A tia Andréia deseja um Feliz Natal Para essa família linda A tia Andréia deixa um mil Muito obrigada Para cada aluno Um abraço apertado O coronavírus Ele ainda está aí Vocês já aprenderam Como devemos Se comportar com ele Diante a tudo Que ouvimos E vemos A gente precisa Fazer o que É necessário Precisamos Lavar as mãos Usar a máscara Evitar aglomeração E Venceremos Mais uma etapa Para vocês Famílias Muito obrigada por tudo Obrigada por ser Peça Fundamental Nesse processo Para os meus alunos Um grande beijo Um grande descanso A gente se vê Em 2021 Vocês Lá no primeiro ano Mas a tia Andréia Vai permanecer No pré 2 Esperando Aquela visita especial Que a gente prometeu fazer Combinado? Então tá bom Feliz Natal E feliz ano novo Aquele abraço Carinhoso Da tia Andréia Tchau tchau Gente Tchau 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 Tchau